Vamos a partida, sexto páreo é o Clássico Ozaf, tudo pronto, todas colocadas? Dá atenção, foi dada a partida para o sexto páreo, Clássico Ozaf 2017, partida foi excelente E Holly Bibles tem cabeça de vantagem, a Fancy Espada para fora vai levando cabeça de vantagem Holly Bibles em segundo, em terceiro lá para fora o Limp Genève, em quarto Kelly Rose Em quinto Jenny Rose, em sexto a chuva, em sétimo desejada Poti, oitava Lictor e nono lá para fora a punta Na décima colocação vai atuando Lady Marilyn, terminar a reta oposta, décimo primeiro Dona de Dubai Décimo segundo, Sweet Nana, entram pela grande curva na ponta espada, vai levando um corpo inteiro de luz de vantagem Holly Bibles em segundo, o Limp Genève em terceiro, o Khaled Rose em quarto Em quinto Jenny Rose, em sexto a chuva, em sétimo desejada Poti, oitava Lictora e nono Lady Marilyn Em décimo punta, contorna a curva de chegada Entram pela reta final do Clássico Ozaf 2017, junta a Serguentera e espada Por fora, Holly Bibles avança por fora, já vai dominando Vai levando cabeça de vantagem, avança o Limp Genève, procura uma passagem Khaled Rose, em frente a estrela Bona Jara, junta a Serguentera, Holly Bibles Tem cabeça de vantagem, não tem mais nada, o Limp Genève botou do lado e já dominou Vai levando cabeça e pescoço de vantagem, Holly Bibles em segundo Khaled Rose em terceiro, com electora cá por fora A Lictora vem voando abaixo, vai tomando a segunda e já vai dominando Vai levando cabeça de vantagem, Khaled Rose em segundo Lictora, Khaled Rose, Lictora com o dragão, cruza a faixa final Anunciamos a vitória para a Lictora Segundo para a Khaled Rose, o Limp Genève, punta Até desejada a Poti, o resultado do sexto par E o Clássico OSAF 2017 Anunciamos a vitória para...